Saudações, seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto, eu sou Arquimedes Nicastro e no vídeo de hoje nós vamos revelar a verdade sobre a alimentação nas prisões tema muito pedido por você meu amigo inscrito, portanto o Papo Reto está no ar Eu quero em primeiro lugar agradecer o carinho que eu tenho recebido nos últimos meses de vocês muito obrigado, agradeço em especial a você que está indo lá no meu Instagram se inscrevendo, chamando no direct, a gente está batendo um papo, está muito bacana e se você ainda não me segue, eu estou com uma meta de 10 mil seguidores lá no Instagram para um novo projeto que eu vou apresentar lá, portanto me siga lá arroba Arquimedes Nicastro nesse vídeo eu quero revelar para você como funciona todo o mecanismo da alimentação dentro das prisões e revelar os mitos e verdades sobre essa questão então eu vou subdividir os assuntos para que fique muito claro para você como funciona então vamos entender que existem 3 sistemas de prisões o primeiro é CDP, Centro de Detenção Provisório, Penitenciária e Semiaberto eu vou fazer uma explanação sobre esses 3 sistemas porque muda muito a alimentação em cada unidade prisional você vai entender porquê e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião pessoal sobre a qualidade dos alimentos e a qualidade da alimentação na cadeia basicamente no CDP a alimentação ela é entregue por volta das 7 e 7 e meia da manhã o que vem nesse café da manhã? vem um pãozinho, um pouca manteiga, vem um copo de leite e dois dedos de café o almoço é por volta das 11 horas, 11 e 30 da manhã é servido um marmitex chamado principalmente nas unidades prisionais como blindado pode mudar um pouco esse termo dependendo da unidade prisional então vem arroz, vem feijão, vem salsicha, vem ovo há uma certa variação um pouco que diz respeito ao cardápio pago diariamente nas prisões e a última refeição é por volta das 17 e 30 às 18 horas que é a janta a janta basicamente segue o mesmo cardápio do almoço muitas vezes também vem aqueles sucos, sucos de saquinho tanto no almoço quanto na janta em algumas unidades eles também entregam um docinho como se fosse uma paçoquinha existe algumas unidades que entregam uma fruta, depende de unidade para unidade também vamos dar uma pausa aqui para você entender agora um ponto importante existe um termo chamado jumbo o que é o jumbo? o jumbo é como se fosse uma pequena cesta de alimentos em que a família do preso manda via sedex ou no dia de visita para os detentos só que cada unidade prisional tem as suas listas de restrições por exemplo, existem unidades que não permite bolacha recheada, não permite chocolate existem situações que aí depende muito da administração penitenciária basicamente esse jumbo é para que a família do preso mande, por exemplo, sabonete, pasta de dente, presto barba mas muitas vezes vem nesse kit de jumbo achocolatado, vem bolacha de água e sal então principalmente no centro de detenção provisória, num CDP suponhamos que uma cela esteja lá com 30 pessoas, vamos lá, vamos supor mas a média é de 8 a 10 presos que recebem semanalmente um jumbo esse número pode variar muito, tá bom? uma das filosofias e condutas que acontecem muitas vezes dentro das unidades prisionais é juntar todas essas bolachas, todos esses achocolatados e vai para a mão do barraqueiro o barraqueiro dentro da cela, ele é o cara responsável para organizar todos os alimentos que vão chegar naquela cela então desde o café da manhã, o almoço e da janta, é eleito um preso para ser barraqueiro em algumas unidades um barraqueiro e outras unidades tem dois barraqueiros existem as normas que os presos impõem para que o barraqueiro possa exercer essa função também dentro da cela eu conto todos os detalhes sobre essa questão no meu livro chamado Lodebar o submundo do crime, a vida na prisão se você quiser comprar o e-book, tem o link aqui na descrição para você comprar lá na Hotmart, beleza? mas vamos lá, juntando todos esses alimentos que vêm pelo jumbo muitas vezes os presos o que eles fazem? eles fazem um complemento, então quando há um café da tarde ou um café da noite esse café da tarde e esse café da noite geralmente é o acúmulo dessas bolachas e desse achocolatado que faz ali uma refeição extra para que os presos possam se alimentar existem muitos presos que não têm visita, presos que não têm jumbo e aí essa filosofia da convivência dentro da unidade prisional compartilha esse jumbo com os demais presos que não têm visita deixando assim uma certa igualdade para que todos comam a mesma quantidade então vamos supor de forma prática somado à quantidade de bolacha, se cada preso tiver que comer 5 bolachas todos os presos daquela cela comerão a mesma quantidade 5 bolachas, não vai haver, principalmente no estado de São Paulo um cara que vai comer 15 bolachas e o outro vai comer 3 bolachas, por exemplo isso não procede na cadeia, principalmente no estado de São Paulo lembrando que eu estou falando agora, nesse momento, sobre CDP existem sim em cada cela, às vezes, uma norma que pode variar por exemplo, o cara pode ter um chocolate, pode ter uma bala guardada só para ele porque isso é entendido como um artigo de luxo mas vamos lá, entendendo como funciona no CDP, vamos agora para o segundo passo que é na penitenciária muitas penitenciárias têm as suas próprias cozinhas ou seja, o preso trabalha dentro da cozinha da cadeia para fazer a própria alimentação dos presos normalmente, quem trabalha na cozinha faz parte do setor isso foi uma regra até antigamente atualmente, isso não é uma regra que se aplica com tanta efetividade mas também pode acontecer, há uma diferença muito grande para o cara que está cumprindo pena no CDP e quando ele vai para uma penitenciária ele sente uma diferença, principalmente na quantidade de alimentação e não somente isso, o número de pessoas que recebem o jumbo diminui quase pela metade sendo assim, a escassez dentro das penitenciárias aumenta muito então acontece sim, de muitos presos dentro das penitenciárias passarem uma certa fome a regra na penitenciária, basicamente, segue a mesma linha de pensamento também do CDP, café da manhã, almoço e janta a diferença em algumas unidades prisionais é que tem presos que trabalham e recebem o que nós chamamos de percúlio o que seria esse percúlio? esse percúlio é como se fosse um salário então se ele estiver fazendo um trabalho dentro da unidade prisional e ele ganha, por exemplo, 500 reais por mês ele vai receber do funcionário uma lista com alguns itens que ele pode comprar com o dinheiro do seu percúlio e ali ele pode comprar desde sabonete, ele pode comprar bolacha ele pode comprar alguns itens é que é difícil eu colocar aqui todos os itens que tem nas penitenciárias isso depende muito de unidade para unidade eu estou só passando para você um plano mais geral como funciona mas é sabido que não é todas as penitenciárias que oferecem serviços para os presos ou seja, são raras as exceções por isso que não pode ser aplicado o pensamento que todo preso tem dinheiro para comprar o que ele quiser lá não é uma verdade agora nós vamos analisar o terceiro ponto que é o semiaberto após esse preso já ter passado pelas duas fases que é o CDP, que é um sofrimento terrível ele passa pela penitenciária que também é um momento de muita dificuldade principalmente no sentido de alimentação quando ele chega no terceiro estágio, por exemplo, do semiaberto existe uma mudança, principalmente no que diz respeito à alimentação isso não quer dizer que ele vai se alimentar bem dentro do semiaberto não, mas ele terá mais condições de comprar as coisas porque muito semiaberto oferece também trabalho oferece condições para que o preso possa ter outro tipo de alimento vindo da rua volto a dizer, isso depende de unidade para unidade eu vou falar num próximo vídeo sobre o dinheiro da prisão que é o cigarro é também em alguns lugares caixa de bombom é, acredite, caixa de bombom também serve como moeda de troca dentro das unidades prisionais mas eu vou gravar um vídeo especial falando só sobre os negócios e o dinheiro das prisões agora eu vou dar a minha opinião sobre a questão de alimentação dentro das prisões olha, sinceramente falando aqui com você a nossa avaliação sempre vai depender do que nós estamos comparando o que com o que se eu comparar a alimentação das prisões com as alimentações que nós temos no nosso dia a dia para quem tem uma condição, logicamente, de comer bem de ir no McDonald's, de comer pizza de fazer as suas extravagâncias, digamos assim no mundo da culinária logicamente que comer na prisão é terrível mas se meu outro ponto de análise for as pessoas que têm muita dificuldade de comer por exemplo, pessoas que estão na favela pessoas que em outros países passam fome estão desnutridas nesse momento eu posso afirmar que o preso não passa fome o que eu posso esclarecer para você aqui por experiência própria que não é da forma que a sociedade imagina como muitas pessoas pensam que preso passa muito bem na cadeia que come maravilhosamente que eles são tratados lá como um rei isso não é verdade mas por outro lado eu também não posso afirmar aqui que há uma escassez grande que há um problema muito grande sobre alimentos e que realmente todos passam muita fome na cadeia eu estaria faltando com a verdade para você aqui também muitos presos saem da prisão mais magro porque realmente o número de calorias diminui o cara que tomava refrigerante, cerveja, comia hambúrguer muitas vezes o cara tinha uma atividade culinária de comer coisas na rua muito ativa e quando ele vai para a prisão realmente ele vai perder peso eu no tempo que eu fiquei preso eu perdi mais de 15 quilos cara, eu fiquei bem estranho teve algumas noites que de fato eu passei um pouco de fome de chegar a ter vontade de comer alguma coisa à noite e não ter nada porque havia escassez de fato você janta por volta das 5, 6 horas da tarde quando vai dar 9 horas da noite, por exemplo você sente aquela fome é natural mas é uma fome suportável nada que não possa ser suportado mas eu não estou aqui com esse discurso dizendo que há pessoas que estão lá vivendo de forma maravilhosa porque também não é verdade fato é que existem sim unidades prisionais que superfaturam em cima da alimentação do preso e fazem certas licitações obscuras e acabam vendendo para a mídia ou vendendo para a sociedade um cardápio de alimentação que não condiz com a realidade das prisões volto a dizer eu não estou dizendo com isso que todas as unidades seguem o mesmo padrão a diferença principalmente nas unidades federais RDD existem diferenças em cada setor de cumprimento de pena mas de modo geral é assim que funciona espero que esse vídeo tenha clareado um pouco sobre essa questão e se você quiser saber realmente os detalhes convido você a ler meu livro Lodebar o submundo do crime a vida na prisão o link para que você possa comprar o nosso ebook está aqui na descrição do nosso vídeo e também vou deixar o link aqui para você só clicar você já vai cair direto na página do meu instagram está aqui também na descrição gostaria de saber a sua opinião coloque aqui embaixo o seu comentário o que você achou do vídeo e qual que é a sua leitura sobre alimentação nas prisões gostaria de terminar já agradecendo os salvos que nós vamos colocar agora no final dos nossos inscritos que está gravando um vídeo e mandando para nós se você quiser grave um vídeo de 10 a 15 segundos do seu celular da sua quebrada mandando o seu abraço para a gente aqui e nós vamos colocar nos vídeos que a gente vai publicando no nosso canal eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi o Papo Reto muito obrigado pela sua atenção nos encontramos no nosso próximo vídeo um grande abraço aqui é Juracir de Cachoeira Bahia estou ligado no Papo Reto valeu Arquimedes boa noite eu sou o Júnior de Itapuranga da Juí da Segipe e aqui vai um salve para o canal do Arquimedes Nicastro boa noite pessoal Arquimedes olá povo do Papo Reto adoro os vídeos desse canal Arquimedes é meu herói cultural um super beijo para ele um super beijo para a equipe dele e um super beijo para todos os telespectadores dele que o admiram para caramba aqui é Cíntia da Vila Formosa Zona Leste de São Paulo